Se você adora café, saiba que ele é um estimulante que o ajuda a acordar. Além disso, o café pode aumentar o estado de alerta, energia e capacidade de concentração. O café tem efeitos imediatos, mas também a longo prazo no cérebro. É o que aponta o novo estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Minho em Portugal. Mapeando o cérebro, imagens mostraram que após tomar o cafezinho, as pessoas tiveram melhor controle motor e níveis mais altos de alerta. Ele também mostrou atividade cerebral dinâmica em várias áreas que estão associadas a uma maior capacidade de se concentrar, aprender e lembrar. Legenda Adriana Zanotto